Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Sarney Filho, e comunico a todos que esse evento está sendo transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente na sua programação. Tendo em vista que são oito convidados, eu queria dividir quatro e quatro. Acho que pela quantidade de expositores, eu acho que 15 minutos, 10? Olha, estou me pedindo 10. A gente naturalmente tem tolerância, mas 10 é importante que a gente se oriente um pouco. Depois, a Comissão do Meio Ambiente tem sido pioneira no sentido de ampliar o nosso auditório. Nós estamos ao vivo também na internet pelo portal E-Democracia. E poderão haver perguntas dos internautas e a gente espera que eles perguntem. E isso vai ser gerenciado pela nossa assessoria. Estareço que os senhores Mário Guizzi, subprocurador-geral da República e João Rezeque, gerente-geral da obra do SESTE, consórcio estreito de energia, não puderam comparecer em razão de compromissos nesta data. Enfim, vou convidar os amigos palestrantes, como convém a boa maneira. Primeiro, a Gisela Danforatini, diretora de licenciamento ambiental do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. Eu quero convidar o senhor Rafael Moerbeck de Almeida Rego, gerente jurídico, representando o senhor João Rezeque, gerente-geral da obra do SESTE, consórcio estreito de energia. Convidar também o senhor André Raimundo Pante, gerente de regulação da ANA, Agência Nacional de Águas, representando o diretor-presidente Vicente André Alguilo. O senhor Alexandre Tadeu de Moraes Rodrigues, presidente do Naturantins, Instituto Natureza de Tocantins. Obrigado pela presença. Então, pela ordem de chamada, eu passo a palavra agora à senhora Gisele Danforatini. Pode falar do jeito que a senhora quiser. Quero aproveitar e anunciar a presença da nossa deputada. Fiquei no escuro, se fica mais romântico. Não, tudo bem. Zenética Piberib. Bom, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradeço o deputado Pena a esse convite feito pelo Ibama. Nós não nos furtamos de estarmos aqui quase que dimensalmente, para dar conta aqui do nosso trabalho e dizer hoje, especificamente, do processo de licenciamento ambiental da usina deselétrica de Estreito. Eu vejo ali naquele banner que se fala ali em partes socioambientais da UHA de Estreito. O Ibama hoje vai se restringir à chamada dessa audiência, que foi a questão do altiamento do lençol freático. Eu vou fazer um breve histórico para vocês e dizer exatamente o que o Ibama tem feito nesse licenciamento e qual é a situação atual. Vamos em frente. Bom, nós temos aí o processo de licenciamento, as licenças ambientais emitidas, uma licença prévia em 2005, uma licença de instalação em 2006, e somente em 2010, depois de uma série de complementações desses estudos, nós então concedemos, em 24 de novembro de 2010, a licença de operação dessa usina, após definirmos que esse enchimento dessa usina ia se dar em três etapas. Então, na verdade, a operação dessa usina só era possível na última etapa de enchimento, na terceira etapa. Bom, nós, por ser uma concessão antiga, e termos aí uma questão de outorga, que a Ana não tinha essa outorga para essa usina, e a NEL nos imputava, inclusive à época, colocava no nosso colo, vamos dizer assim, a questão de resolvermos algumas questões que, se, a rigor, houvéssemos outorga à época, estariam solucionadas pela Agência Nacional de Águas. Mas, como eu sou servidora da Agência Nacional de Águas, e sou hidróloga, engenheira hidróloga, nós achamos por bem, nessa discussão toda, para dar a LO, de chamarmos a uma reunião, a ANA, a Agência Nacional de Águas, a ANEL, o ONS, enfim, todos aqueles operadores que diziam respeito à questão de uma curva de remanso, de um possível outeamento desse lençol freático. Bom, realizamos uma reunião técnica deliberativa acerca da definição de condicionantes relativas à regra operativa da usina, que foi a 2.4 da LO. E esse plano de enchimento, então, eram em três etapas, até a cota 145, até a cota 150, e até a cota 156. Bom, essa terceira etapa, ela não estava autorizada. A etapa 3, enchimento do reservatório, somente poderia ser autorizada mediante a autorização expressa do diretor do IBAMA. Bom, a questão da alteração do lençol freático, ele foi visto e tratado na condicionante 2.7, e aí eu passo a ler a condicionante 2.7. Durante a fase de enchimento e estabilização, o monitoramento do nível de lençol freático deve ser feito diariamente. E caso constatado quaisquer prejuízos às edificações e às comunidades atingidas, tais como o comprometimento dos sistemas individuais de tratamento e desgoto existentes, o SESTE deverá, de forma imediata, adotar as medidas corretivas, mantendo o comitê co-gestor informado dessas ações. Os resultados do monitoramento deverão ser disponibilizados diariamente ao IBAMA por meio de sítio na internet e encaminhados mensalmente por meio impresso. Então, nós aí colocamos como obrigação do SESTE um monitoramento diário e informações mensais em papel. Bom, e aí o rápido histórico. Em agosto de 2010, o SESTE entrega o relatório final do lençol freático para enchimento, um estudo previsional e recomendação de monitoramento. Em maio de 2011, finalmente se deu o enchimento do reservatório, a necessidade de instalação de fossas herméticas em residências de Carolina e Filadélfia. Em novembro de 2011, nós tivemos aquele evento de chuvas torrenciais na área, onde elevou o lençol freático e aconteceu o início da relocação adicional, aquela realizada durante a fase de instalação. Então, essa foi adicional àquela que já era prevista entre a LI e a LO, nas localidades de Filadélfia e Carolina e uma necessidade de melhor compreensão da extensão da afetação. Foi um evento realmente excepcional de chuva. Bom, em abril de 2002, o SESTE encaminha novo modelo previsional do lençol freático e mapas plane-altimétricos das áreas urbanas de Carolina, Filadélfia, Barra do Ouro, Babassolândia e Palmeirantes. Bom, o IBAMA determinou, então, a realização de correções aos estudos apresentados. Nova reunião em julho de 2012 no IBAMA, determinamos o envio de informações acerca do remanejamento adicional da população com maior frequência. Então, essas informações deveriam chegar ao IBAMA com maior frequência. O nosso trabalho absolutamente não se encerra na concessão ou não de uma licença, porque a gente também indefere muitas licenças ambientais. O nosso trabalho, ele é constante, ele tem várias vistorias e essa usina, particularmente, nós temos uma equipe técnica quase que exclusiva para o acompanhamento dessa licença. Bom, em julho de 2012, nova reunião, e em dezembro de 2012, a discussão das inconformidades dos estudos e definimos, então, o prazo limite para a entrega do relatório final de monitoramento hidrogeológico por parte do SESTE, que seria 31 de maio de 2012. Bom, em junho, SESTE apresentou um estudo parcial do monitoramento, informou a contratação de nova empresa de consultoria para continuidade das atividades previstas no plano básico ambiental PBA. Nova reunião para prestação de informações às prefeituras. É importante que se diga que em todo o processo de licenciamento ambiental federal, o IBAMA está sempre junto à população, seja nas audiências públicas e seja nessas outras reuniões extraordinárias necessárias a levar esclarecimento do licenciamento às populações. Bom, necessidade de instalação de fossas herméticas em outras residências de Carolina e Filadélfia. O SESTE apresentou um relatório com mapeamento das zonas de exclusão e aqui uma correção, por favor, não são inadequadas para habitações, são adequadas, zonas de exclusão adequadas. Infelizmente, eu trouxe um PDF e não pude arrumar aqui de última hora, tá, gente? É muito trabalho. Em dezembro de 2013, foi o prazo limite para a entrega do relatório final deste monitoramento hidrogeológico, em 20 de 12 de 2013, e a questão da extensão, verificar a extensão do impacto dos municípios afetados em termos de áreas afetadas e população atingida. Dois minutos. Bom, então assim, rapidamente, eu acho que eu comecei depois, né? Levou um certo tempo para ficar o... Ai, ai. Bom, remanejamento adicional a áreas urbâneas de Filadélfia e Carolina. Situação parcial até dia 22 de fevereiro. Eram 280 processos de proprietários, 49 em Carolina e 231 em Filadélfia. 111 processos de não proprietários e 43 processos relativos ao comércio. Obrigada. Pode passar. Bom, gente, situação atual do estudo hidrogeológico. Nós tivemos um relatório... Vamos ter um relatório final de monitoramento hidrogeológico a ser entregue em 20 de 12 de 2013. Esperamos todos que o SESC cumpra essa data. Quando vamos ter a real extensão dos impactos socioambientais nas áreas urbanas, uma delimitação precisa dessas áreas afetadas, né? E o grau de afetação vai se exigir aí medidas corretivas, né? Ou a questão da inviabilidade da ocupação. Recomendação de medidas mitigadoras barra compensatórias adicionais, né? E eu queria fazer uma observação que a entrega desse relatório não significa de forma alguma a finalização do monitoramento desses impactos. Bom, aqui eu queria fazer umas outras considerações sobre a questão de praia ou atrativo turístico de Carolina. Nós também estamos encaminhando junto ao SESC a solução dessa situação. Quer dizer, não estava previsto no PBA a questão da construção de um centro de lazer, mas estamos verificando junto ao SESC a possibilidade desse atendimento. A questão da ictiofauna. Nós tivemos em março de 2011 uma mortandade significativa de peixes a jusante da usina, né? Uma estimativa de 7 toneladas. Autuamos a empresa por conta disso. Tem alguns eventos esporádicos que estão sendo analisados. A questão de se realmente essa mortandade relatada à jusante ela tem qual é a razão, né? Qual é a causa dessa mortandade, né? Essa relação de causa e efeito. Esse relatório está sob análise do Instituto. E o IBAMA determina que em eventos de paradas de máquinas para manutenção o SESC deve manter a equipe capacitada para promover o resgate, se necessário, desses peixes. Autuações nós tivemos várias. Infelizmente, o IBAMA não tem nenhum prazer nessas autuações. Foram cerca de 14 autuações desde então. E outras atividades que ainda estão em desenvolvimento que é a revisão do PACUERA que é o Plano Ambiental de Conservação do Uso e do Entorno do Reservatório Artificial. Os resultados, o imaginamento de alta resolução nos vai ser trazida para a nossa análise. A previsão de revisão dos planos diretores municipais. Estamos em articulação com o SESC e com as respectivas prefeituras para fazer essa revisão. O programa de revisitação de APT, de Área de Proteção Permanente, o início da execução de um novo projeto em novembro de 2013. Relatórios semestrais que vêm sendo analisados pelo IBAMA. Aquilo que eu digo, nosso trabalho não cessa na emissão de uma licença. Só para falar da UHE distrito, após a LO, nós realizamos mais de 20 vistorias à área. Então, é basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês, reforçando que o IBAMA vem acompanhando de perto todas essas questões de impactos adicionais dessa usina hidrelétrica e vem aí no esforço muito grande, regulatório, de corrigir estes acidentes, vamos dizer assim, este impacto adicional e vamos agora analisar qual seria a possível mitigação desses impactos. Agradeço o tempo dispensado. É pouco, mas assim, é um resumo e chuto do que a gente vem fazendo na UHE distrito. Obrigada. Obrigado, Gisela, pela generosidade com a condução. Eu quero registrar a presença do grande deputado Ricardo Trípoli, pedindo a ele que fique preparado para me substituir enquanto que eu estou aqui do lado com a audiência do Vinícius de Moraes. Centenagem, é. Está aí um monte de gente, depois passa lá. vou conceder ao senhor Rafael Moerbeck de Almeida Rego a palavra. Boa tarde a todos. Deputado Pena, agradeço o convite dessa comissão. Estamos aqui debatendo o assunto de elevante importância nível nacional que foi a implantação da usina hidrelétrica de estreito. Eu faço primeiro reforço a observação que o senhor fez já no início. Estava originariamente convocado aqui para essa oportunidade o nosso gerente-geral de obras. Infelizmente, ele não pôde estar presente porque quando da convocação ele já estava em viagem ao exterior no último dia 7. Em função disso, o CESTE, sabendo da relevância não só de estar aqui representado, mas também de ter a oportunidade de ouvir aqui todos os oradores e também participantes desse encontro fez presente por mim, sou gerente jurídico do CESTE. É bom falar aqui depois da Gisela porque a Gisela já fez um bom resumo aqui do que foi o licenciamento. Ela em 10 minutos conseguiu sintetizar 11 anos de licenciamento. A concessão da hidrelétrica de estreito ela data do ano de 2002 e como a Gisela disse, a sua LO ela só foi emitida no ano de 2010, ou seja, foram 8 anos de estudos até a decisão final de concessão da licença de operação. Particularmente em relação a esse assunto do lençol freático, como a Gisela já expôs, no momento o CESTE ele está com nove equipes de contratados que está fazendo um estudo bastante amplo em relação a essa temática. Esse estudo ele está sendo com pela empresa ambiental tecnológica com apoio da UNB CDT inclusive os responsáveis por estudos estão aqui presentes também para qualquer esclarecimento que seja necessário. Esse estudo ele está sendo desenvolvido pelo anseio também apresentado em especial por quatro municípios da região Palmeirante, Babassolândia e Filadélfia todos no estado do Tocantins e Carolina no estado do Maranhão. E como a doutora Gisela já colocou o próximo compromisso do CESTE nós após nos comprometermos a apresentar um estudo definitivo sobre a questão de lençol freático ao IBAMA numa reunião realizada em junho desse ano o CESTE ele entendeu por bem fazer a divisão desse CESTE e obviamente com o aval do IBAMA inclusive das autoridades municipais também envolvidas no tema nós entendemos por bem fazer a subdivisão de forma que esse estudo ele primeiro tivesse um enfoque em identificar o que a doutora Gisela colocou como áreas de exclusão e que também identificadas no estudo como áreas de exclusão e que seria isso são áreas onde definitivamente não há dúvidas de que não há qualquer afetação sobre a questão de lençol freático nesses municípios então o objetivo era fazer com que um todo municipal que hoje tem dúvidas em relação ainda tem dúvidas em relação à situação de lençol tivesse um esclarecimento sobre áreas onde você definitivamente não estaria afeto ao problema esse estudo foi apresentado no último dia 25 de setembro é público está à disposição nos autosicenciamentos e o objetivo agora do SESC é em ato contínuo apresentar um estudo em que a gente possa aprimorar e de alguma forma intensificar o levantamento que está sendo feito sobre aquilo que foi colocado como áreas de monitoramento ou seja áreas que deveriam estar sujeitas a estudos para você identificar se estariam ou não afetas a algum problema de lençol é importante ressaltar também que como o próprio estudo ressalta outras existem um sem número de questões que podem acarretar consequências em relação a visualização de danos por exemplo em propriedades etc não é apenas uma questão afeta lençol frágico mas tem um problema de drenagens nos municípios e outros problemas afetos a esse problema ou seja questões pluviais como a doutora Gisela falou no ano de 2011 por exemplo já após enchimento do reservatório nós tivemos um processo de remanejamento adicional como consequência já de um primeiro levantamento que foi feito no primeiro período pós-período chuvoso depois do enchimento do reservatório e como consequência desse primeiro estudo em especial como colocou a doutora Gisela nos municípios de Carolina e Filadélfia foi promovido um remanejamento adicional então o processo de remanejamento do SESTE ele é tripartite porque num primeiro momento foi o remanejamento originário aquele remanejamento original consequência da própria instalação do reservatório você passa um segundo remanejamento no ano de 2011 como consequência já dessa situação muito afeta a situação de pluviometria na região a região tem sim uma afetação grave no período chuvoso e agora nós pretendemos em definitivo apresentar uma conclusão de estudo aonde se tem uma conclusão sobre o problema é importante também destacar que pelo menos não entender embora não seja o técnico do SESTE a frente do problema estudar a jurídica mas certamente esse assunto ele é um assunto que tem um contexto de dinamismo na sua prática algo que você tem que estudar de forma constante e dentro de uma concessão de 35 anos certamente esse assunto é um assunto que tem que ser corriqueiramente revisitado então não é algo que pode trazer qualquer tipo de impacto o fato de você estar levantando o tema lençol freático já 10 anos depois do início do licenciamento é o momento no meu entender até mais apropriado é naquele momento que você já tem a formação de reservatório e você está hoje analisando as consequências pós formação de reservatório para verificar a afetação é certo que o SESTE também nesse meio tempo ele vem atuando junto às municipalidades não há nenhum interesse do SESTE de manter a população alijada desse processo reuniões constantes estão sendo feitas entre o SESTE e principalmente os representantes desses municípios os prefeitos dos quatro municípios citados que estão realmente participativos em relação a essa temática obviamente representando aí esses respectivos municípios e esse assunto vem sendo corriqueiramente tratado em reuniões inclusive a gente teve oportunidade ontem por exemplo com a prefeitura de Palmeirante tivemos um contato direto com os representantes municipais estamos tendo essa preocupação de não deixar a população alijada do processo a doutora Gisela tocou alguns outros assuntos aqui que eu vou passar rapidamente realmente nós tivemos o último ano tem sido um ano de uma condução junto ao IBAMA eu aqui faço as palavras da doutora Gisela no sentido que hoje existe realmente uma equipe praticamente dedicada a esse assunto no estado do Tocantins uma equipe que demanda do SESC de forma constante e acho assim doutora Gisela que falar em 14 autuações também é representação do esforço dessa sua equipe porque é uma equipe que faz efetiva fiscalização então não é só eu acho que prejuízo da posição do empreendedor mas certamente também pela preocupação de fiscalização de sua equipe e certamente nesse último ano vários assuntos que são assuntos ainda atinentes à nossa licença de operação o SESC recebeu essa licença em 2010 e a sua renovação ela está prevista para acontecer no segundo semestre de 2014 com a preocupação de fazer com que esse processo seja o mais transparente possível reuniões estão sendo feitas com o IBAMA com o objetivo de antecipar temáticas que poderiam ser relevantes para esse processo de renovação inclusive todo um cronograma relacionado a essas medidas vem sendo traçado entre o empreendedor e o IBAMA com o objetivo de a gente ter um processo vamos dizer assim menos traumático não diria traumático acho que a palavra certa seria menos corrido do que o processo de emissão da licença de operação a fase final desse processo então certamente esse bom relacionamento entre o empreendedor e o IBAMA vem fazendo com que assuntos não só do lençol freático mas outros assuntos pertinentes temáticas relevantes para a região venham sendo tratados dois assuntos aqui tocados também que existiam no requerimento a Praia de Carolina é um assunto que é tratado também com o IBAMA em recente reunião chegamos a a conclusão durante essa reunião sobre a tentativa de uma solução paliativa para esse problema de forma a não se falar na implantação da praia mas se falar em medidas que pudessem agregar a medidas que o SESC já tomou o município relacionadas a essa área de turismo e lazer então nós estamos agora identificando possíveis medidas que possam ser tomadas em relação a essa temática e trazendo o IBAMA como alternativa a instalação dessa praia lembrando que como a Dra. Gisela colocou a praia não estava prevista no plano básico ambiental não estava previsto no Iarima e o município de Filadélfia que é município de frente de Carolina ele recebeu uma praia e a população de Carolina a informação que o SESC tem sempre utilizou a praia pública do município de Filadélfia bom o outro assunto você tem um minuto bom finalizando então a respeito eu agradeço aqui a oportunidade eu estou aberto aqui a eventuais questionamentos que podem ser feitos pela plateia obrigado gostaria de agradecer as palavras do Rafael Morbeck Corrego e vamos passar imediatamente a palavra o doutor Alexandre Tadeu de Moraes Rodrigues que é presidente da Naturatins Instituto de Natureza do Estado Tocantins tem a palavra por 10 minutos Boa tarde a todos muito obrigado presidente pela oportunidade da gente estar aqui falando eu vou falar um pouco para vocês sobre o que ficou a responsabilidade da Naturatins proceder de licenciamento ambiental durante a instalação do consórcio estreito da usina de estreito então basicamente o doutor Atins ele ficou responsável por licenciar reassentamento urbano coletivo o RUC que é um só os reassentamentos rurais coletivos as praias e até sanitários das unidades dos municípios afetados Bom, então em relação ao reassentamento coletivo no município de Barbastolândia o reassentamento novo milênio ele teve LPR e LO emitida a LO está vencida temos lá um problema operacional porque o SESC executou a obra o reassentamento foi planejado foi ocupado sem a decência de operação e depois que se observou que a técnica adotada como sistema de tratamento de afluentes não era compatível exatamente pela elevação da sofreática então teve que fazer posteriormente um novo projeto com a estação de tratamento essa LO está vencida e o processo está arquivado com pandências desde 87 de 2013 em relação aos reassentamentos rurais o reassentamento de Santo Estevão não tem LO ainda a LO está vencida o Bela Vista também não tem LO a LO está vencida e Baixão Meridiba e Maju estão ainda sem LO mas as LO estão vigentes esse principalmente em função da questão da outorga que integra o processo de licenciamento ambiental e tem havido alguma dificuldade em relação com os métodos e técnicas de tratamento de água que não tem dado muito resultado então todos esses processos estão boa parte deles arquivados aguardando o cumprimento de pendências por parte do CERST e só tem um que está em análise pois foi juntado as pendências recentemente em relação às praias todas elas com LO apenas uma de Filadélfia com a LO vencida que é a praia mais problemática que tem ela foi instalada num local completamente inadequado que usando um jargão bem popular muito mais se assemelha a um chiqueiro do que uma praia o senhor sabe é realmente uma situação muito complicada então tem que buscar outra alternativa e os demais estão em processo de renovação e já com o requerimento de mudança de titularidade para repassar a titularidade às prefeituras municipais e finalmente em relação a terro sanitário em alguns casos já foram adotados os aterros anteriormente exigidos mas está havendo um problema que alguns aterros como de Babassolândia por exemplo o nível do lençol não permite mais que se atenda às normas vigentes em relação à distância do fundo da célula até o nível do lençol então a gente está com alguns problemas e acho que longe de resolver o único que está com licença valga barra do ouro que está com a área vigente e Babassolândia está com a área vencida e somente Goiatins está com processo de análise após juntada de pendência e tem um outro caso que nem acho que é Palmeiras ou Palmeirantes se eu não me engano que nem entrou Palmeirantes que está guardando documento o processo não foi nem aberto ainda Tupiratins com L vigente e Tupiratins com L vigente também está certo Obrigado o tempo era curto eu preparei para ser curto e aumentar os debates mas além disso tem outras questões que são muito importantes para o Estado que eu não listei mas a questão da compensação ambiental que foi proposta no estudo de uma forma a câmara de compensação entendeu que a aplicação dos recursos seriam de deveriam ser destinados de outra forma houve uma ação judicial isso não tem retorno mas é uma questão que a meu ver já demanda tempo demais uma vez que nós já vamos para 4 anos e a compensação ambiental que tem os direitos do Estado do Tupiratins e do Estado do Maranhão até hoje está barrada na justiça então talvez seja até a oportunidade da doutora Gisela prestar atenção e ver qual o motivo que ensejou a câmara de compensação a buscar uma outra destinação inclusive para áreas fora da área de influência direta indireta e super indireta do empreendimento para que possa destravar e a gente poder aplicar esses recursos conforme eles devem ser aplicados tanto nas unidades de conservação do Tupiratins quanto do Maranhão obrigado gente agradecendo o senhor Alexandre Itadeu de Moraes Rodrigues inclusive pela síntese com que conseguiu resumir a sua palestra e antes de passar a palavra ao André Raimundo Pantes há uma solicitação de que o senhor Rodrigo Flecha superintendente de regulação da ANA faça inicialmente as primeiras considerações e em seguida passaria a palavra ao senhor André vim a você nessa palavra bom alô a todos boa tarde presidente Ricardo Trípoli demais membros da mesa boa tarde aos expositores aos convidados bom meu nome é Rodrigo Flecha sou superintendente de regulação da agência nacional de águas eu queria simplesmente dizer para ser breve antes de passar a palavra para o nosso gerente André Pante doutor Vicente André o diretor presidente da ANA não pôde comparecer está em Porto Alegre hoje um compromisso esteve ontem à noite na abertura de um grande evento de recursos hídricos que é o Encontro Nacional de Comitês de Bacia lá em Porto Alegre e deve estar retornando hoje à noite ainda e em minhas gerais colocar o que que a ANA está desenvolvendo o doutor Pante vai apresentar mas no que diz respeito aos normativos que regulam a questão da outorga para aproveitamentos hidrelétricos como é que está o nosso estado da arte da concessão como é que a concessão da UGA Estreito entrou as nossas regras operativas que a gente vem trabalhando inclusive por solicitação e sugestão da doutora Gisela Furatini também diretora do IBAMA e como que nós estamos com relação a essas possibilidades de regras operativas que a gente definiu em 2012 estamos trabalhando numa nova modalidade de regras operativas a partir de estudos que nós levantamentos que nós demandamos a SESTE então é só essa breve introdução eu passo a palavra ao doutor André Prante para que ele possa entrar um pouco mais em detalhes nesses aspectos obrigado Boa tarde pessoal obrigado Rodrigo obrigado deputado Tripoli e enfim pela oportunidade de mostrar onde é que a Ana está inserida aí nesse processo de estreito enfim a princípio vocês vão perceber que a apresentação não está diretamente relacionada com a questão de lençol freático mas enfim no tema que a gente está apoiando o IBAMA nessa análise e a gente acredita que possa ter algum impacto positivo nessa questão de elevação de nível de lençol porque a gente está tratando justamente de redução de nível do reservatório em situações de cheia então a gente infere que deve ter algum bom impacto aí nessa questão de lençol freático se isso enfim vier a ser a solução definitiva para impacto do reservatório amontante então pode passar só antes de entrar nessa questão mais técnica da regra operativa eu vou só contextualizar como é que está a questão da usina de estreito junto à ANA no aspecto formal enfim eu nem vou entrar muito no detalhe das leis mas o que é importante aqui é dizer que a lei de criação da ANA 9984 de 2000 definiu um instrumento da declaração de reserva de disponibilidade hídrica que é uma outorga preventiva que é dada pela ANA para empreendimentos hidrelétricos e essa reserva após o leilão da usina ela é transformada numa outorga de direito de uso que então dá o direito do empreendedor a usar a água daquele rio para fazer a geração de energia porém enfim a ANA nessa época ainda não havia sido instituída então foi emitido um decreto presidencial em 2000 que provisoriamente deixou essa atribuição da declaração de reserva de disponibilidade hídrica e da outorga a cargo da ANEL até que a ANA se estruturasse e regulamentasse internamente esse instrumento para passar a emitir essas autorizações então em 2013 é que a ANA então regulamentou esse instrumento da DRDH e da outorga e passou então a ter essa atribuição legal de emitir essas autorizações a usina distreta o contrato de concessão dela é de dezembro de 2002 então por força daquele decreto presidencial e da resolução ANA essa outorga de uso da água dessa usina ela está abrigada no contrato de concessão por isso esse processo de outorga distreto não passou formalmente na ANA então essa é a situação distreta ela tem uma outorga de uso da água abrigada na sua concessão no entanto a ANA tem um outro instrumento que também está previsto na sua lei de criação que é a definição de regras de operação de reservatórios tanto definir as regras quanto fiscalizá-las e enfim esse instrumento essa prerrogativa da ANA ela pode ser aplicada a qualquer tempo independente da usina ter passado pelo processo de outorga da ANA ou não a ANA pode usar desse instrumento no caso é a usina de lajeado lá no Tocantinhos que enfim é uma concessão antiga não tem outorga da ANA mas a ANA tem emitido resoluções definindo regras de operação para o período de praias de julho a agosto para enfim rebaixar o nível do rio e permitir a formação das praias está aqui o gerente de operação de reservatórios da ANA Antônio Augusto que trata diretamente disso por que que eu falo disso porque é aí que a ANA se inseriu nesse trabalho o IBAMA no âmbito do licenciamento ele definiu condições de proteção das cidades a montante da barragem preconizando que elas deveriam ser protegidas para cheias de até 50 anos de tempo de recorrência isso quer dizer é uma alta proteção que o IBAMA propôs isso quer dizer que as cidades estarão protegidas com essa condicionante para passagens de cheias que ocorrem em média uma vez a cada 50 anos é uma cheia muito extraordinária bom, enfim todos já conhecem eu coloquei aqui só para a gente entender o que é isso mas o IBAMA ele definiu que todas essas cidades de montante aqui do barramento tem que ser protegidas para essa cheia enfim então para atender essa condicionante do IBAMA o consórcio ele propôs uma regra de operação do reservatório o que seria isso seria feita uma previsão da chegada das cheias lá no barramento distrito com uma certa antecedência de alguns dias e conhecendo a chegada dessa cheia o reservatório seria previamente esvaziado depressionado em até 5 metros de forma que quando passasse essa cheia inclusive essa cheia extraordinária de 50 anos as cidades da montante não seriam afetadas o IBAMA recebeu essa proposta do SESC e aí fez aquela reunião que a doutora Gisela citou e solicitou esse apoio técnico da ANA para avaliar essa regra operativa então enfim aí nós começamos a tratativas com o SESC sobre isso fizemos várias reuniões e aprovamos uma regra provisória para o período de cheias de 2012 quem é da região sabe que em 2011 ocorreram alguns problemas ajusantes interatriz principalmente já em 2012 após a ANA ter se inserido no processo e feito algumas sugestões nessa regra a gente já não teve mais esse problema lá ajusante do barramento enfim eu não vou entrar muito no detalhe técnico mas a regra ela é o seguinte esse gráfico aqui é a evolução das vazões afluentes então para essas vazões aqui a gente já está em período de cheia aqui nesse eixo é o nível do reservatório em tese o reservatório ele opera o tempo todo nesse nível aqui 156 porém o IBAMA identificou corretamente com muita propriedade que para essas cheias maiores aqui as cidades amontantes seriam afetadas então nessa faixa aqui nessa área do gráfico se o reservatório continuar operando nessa cota 156 ele afetaria as cidades amontantes então para isso foi feita essa proposta de deprecionamento preventivo do reservatório de modo que quando venham as cheias maiores a cheia de 50 anos ela está para cá o reservatório já esteja devidamente rebaixado de modo que as cidades lá não sofram influência desse remanso do reservatório amontante então essa foi a regra que a ANA aprovou a ANA interferiu um pouco nessa regra definindo a forma que esse reservatório tem que ser rebaixado de forma que isso aqui não seja feito de forma muito brusca porque isso é que impacta a jusante se o reservatório esvaziar muito rápido a gente gera um pico de cheia adicional a jusante isso não adianta não adianta a gente proteger o montante e impactar a jusante então essa foi a contribuição da ANA nessa regra provisória esses pontinhos vermelhos já é a aplicação da regra na cheia de 2012 a gente vê que ela foi cumprida cada pontinho desses é um nível e uma vazão em um determinado dia do período de cheias e a gente percebe que o consórcio operou sempre com bastante segurança está sempre dentro da faixa em que não ocorre nenhum impacto amontante enfim isso é o que a gente tem para essa regra provisória a ideia nossa junto com o IBAMA é fazer uma regra definitiva uma regra que o consórcio aplique ano a ano nas passagens de cheia para isso a gente avaliou a ANA avaliou que é necessário aprofundar um pouco essa questão de jusante amontante a gente já viu que a regra atende essa condicionante do IBAMA de proteção das cidades para aquela cheia extraordinária porém a gente precisa ter mais segurança como é que vai se comportar as vazões a jusante do reservatório quando ele vai esvaziar e vai promover um adicional de vazão lá para a região de baixo Porto Franco Imperatriz para isso a gente então solicitou do CESTE fazer um levantamento de manchas de inundação com base em topografia enfim imagens para a gente avaliar como é que vai se comportar essa regra de operação a jusante enfim o CESTE nos informou que pretende nos entregar até o dia 23 esses estudos e a expectativa é a partir disso a gente ter uma regra definitiva que deve garantir essa proteção que está no licenciamento do IBAMA enfim é isso gente eu acho que esse é o trabalho da ANA a gente não acompanhou todo o processo de licenciamento a gente entrou agora no final de 2011 nesse processo por iniciativa do IBAMA e a nossa tentativa de contribuir é essa e eventualmente qualquer outra questão que a gente possa contribuir aí com o processo a gente fica à disposição obrigado gostaria de agradecer o André Raimundo Pante pela explanação gerente de regulação da ANA Agência Nacional de Águas minha estátua representando o diretor-presidente Vicente André Guilo eu vou solicitar autorização a todos para a gente desfazer essa mesa e constituir uma nova mesa pediria que viessem agora aqui os senhores Luiz de Salles Neto que é secretário da AAB já são detingidos pelas barragens do Estreito e da CTC Carolina Transparência e Cidadania também viessem aqui o senhor Alexandre Itadeu perdão José Jânio de Castro Lima que é secretário adjunto de licenciamento representando secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão Valdir Duarte Costa Filho que é presidente da AABAS Associação Brasileira de Águas Subterrâneas e também Dejaci Silva Rego ambientalista do município de Carolina Maranhão tudo bem do Maranhão do Maranhão do Maranhão do Maranhão do Maranhão do Maranhão retomando os trabalhos passo a palavra agora para as suas considerações o secretário da AAB o senhor Luiz de Sales Neto que fará a sua explanação terá dez minutos que foi o tempo distribuído entre todos para que depois nós possamos ter o período aqui dos debates tem com certeza a palavra por dez minutos seletivo senhor presidente senhores integrantes da mesa gostaria de em primeiro lugar fazer um reconhecimento e uma gratidão pelo doutor Sarney Filho ter nos derido esse momento aqui tão importante para falarmos dos impactos ambientais da UHA Estreito com relação aos atingidos quero também fazer um registro aqui dos companheiros doutor José Severiano Costa Filho e do Paulo Loureto que são pessoas companheiros que nos acompanham um incentivo para nós estarmos aqui a defender o interesse da nossa comunidade como vimos aqui parece que está tudo bem na usina H Estreito o pronunciamento do Ibama na condição de fiscalizador de um órgão fiscalizador do governo a sua seu alinhamento com o empreendedor sempre foi assim desde os primeiros momentos das audiências públicas parece até que as consequências que hoje que já esperávamos porque não tínhamos informações suficientes e tivemos que inclusive ajuizar uma ação civil pública e o pior é que não conseguimos sequer informações e o cadastramento dos atendidos realmente como ele é e que chegou nesse ponto onde nós nos encontramos porque se nós se houvesse a participação das comunidades opinando a respeito das suas consequências nós teríamos em outro momento com relação o que está acontecendo nos municípios impactados por exemplo Carolina e aquilo que o representante o o doutor Rafael gerente jurídico certo falou o senhor fez uma boa qualificação aqui é traumática a situação de Carolina imagine vocês que hoje nós temos 153 casas residenciais em vias de desabamento então nós juntamente com a defensoria pública eu gostaria ainda de frisar que a situação de Filadélfia companheiro é difícil a cidade se acabou se você chegar lá e a qualificação que você usou para a praia é verdadeira é um chiqueiro aquilo não é uma coisa digna então o lençol freático é a questão fundamental a posição dele desde 24 de 5 de 2013 junto com a defensoria pública no primeiro levantamento efetuado indica que 152 imóveis residenciais estão comprometidos conforme a relação que eu vou passar as mãos do senhor presidente aqui consta também que na cidade de Filadélfia palmeirante já referenciado aqui a elevação do lençol freático está causando sérias consequências aquelas comunidades nós trazemos aqui alguns anexos porque diante da complexidade de todos esses problemas que aqui se encontram é preciso maior tempo para a gente se louvar para fazer dissertar sobre as consequências em Carolina o acompanhamento do controle do lençol freático tem sido feito por uma empresa contratada pelo CERTE como diz sob cláusulas e o resultado das medições e das análises não tem sido levado ao conhecimento da população é uma verdadeira caixa preta o abastecimento de água da população de Carolina é outro tema que a gente quer trazer um enfoque porque existe um compromisso no CERTE em implantar existia um compromisso no CERTE de implantar na cidade uma estação de tratamento de água o ETA composta de 12 filtros para a captação do tratamento de água do próprio reservatório que se formou todavia somente três filtros foram instaladas até hoje e são insuficientes e agravam e agravado pelo fato de funcionarem precariamente estamos na iminência de sofrer um colapso no abastecimento de água tudo isso foi considerado em razão de um aliminar concedida em razão de um aliminar concedida do juiz para que o projeto originado do CERTE não fosse implantado é uma situação caótica o que Carolina está sofrendo por outro lado temos ainda o sistema de tratamento de esgoto que é esses três pontos são as questões fundamentais que eu estou trazendo para enfocar esses que nós consideramos como um dos maiores impactos pelo termo de compromisso firmado em 27 de 8 de 2008 pelo então prefeito de Carolina e o então presidente do CERTE esse se comprometeu construir entre outros o CERTE fará sistema de coleta e bombeamento do esgoto córrego Lava-Cara para as duas estações de tratamento existente no município e fará revitalização do córrego Lava-Cara no valor de 7,9 milhões a preço da época o que aconteceu houve um readitamento desse termo de compromisso e foi alterada completamente e não mais existe possibilidade segundo o CERTE de realizar esse compromisso da estação de tratamento de esgoto tem uma série de razões que eu fiz um relatório aqui à parte e vou entregar em mãos da presidência da comissão na qual eu narro detalhadamente essas questões portanto com a chegada aqui de maneira satisfatória a gente vê o deputado Sarney Filho que acolheu nossa pretensão e expressar a ele nossos sinceros agradecimentos à comunidade de Carolina enfim existe deputado uma necessidade notória nítida comprovada e premente da realização na verdade do levantamento de um passivo ambiental da corrente da plantação do empreendimento da UHA Estreito com a participação efetiva de representantes de todas as cidades atingidas porque lamentavelmente deputado eu penso que teria havido necessidade de convidar os prefeitos para ter comparecido das cidades atingidas então o momento é este que eu quero expressar ao senhor de fazer no sentido de que faça com que aconteça o levantamento desse passivo ambiental com a participação efetiva dos atingidos e representante do Ministério Público Federal e Estadual essas pois são as minhas poucas palavras que a gente de maneira muito sentida vem trazer aqui porque na verdade o desenvolvimento nós não somos contra o desenvolvimento do nosso país excelência nós não queremos que esse desenvolvimento venha contra nós então esse é um sentimento da nossa cidade que está sofrendo as consequências muito sérias dos impactos ambientais e lamentavelmente é bom que se frise que o Ibama como órgão fiscalizador ele não tem cumprido seu papel para fazer com que o empreendedor cumpra com seus compromissos assumido com relação aos programas todos os 35 dos programas e nesse momento do levantamento do passivo ambiental é quando será possível nós verificarmos essa situação são essas as nossas palavras agradeço muito a participação do senhor Luiz de Salles Neto e aproveito para passar a presidência ao proponente desta audiência pública o deputado Sarney Filho que tem tanto se dedicado na comissão do meio ambiente e na frente parlamentar ambientalistas com questões voltadas exatamente a matriz energética recursos hídricos boa tarde gostaria de expressar aqui minhas desculpas por não ter podido participar da abertura e portanto ouvido nas primeiras exposições mas como tudo aqui é gravado televisionado está passando inclusive ao vivo na internet eu vou depois me debruçar sobre esses essas exposições para poder fazer parte aí do nosso conjunto de informações importantes para subsidiar as nossas propostas legislativas e nossas ações fiscalizatórias aqui dentro quero agradecer a todos os expositores aqui presentes dizer que realmente a ausência dos gestores municipais foi uma falha mas hoje mesmo eu por telefone falei com o prefeito de Carolina eu que o procurei depois de ter recebido uma correspondência do consórcio na qual a correspondência dizia que depois da última reunião que tivemos não sei se isso já foi dito aqui nós tivemos uma reunião com o ministro Lobão com os prefeitos de Estreito de Carolina se não me engano tinha um prefeito também do estado de Tocantins não sei qual era o município vereadores e a partir daí criou-se o compromisso de que iria haver uma mudança do tratamento do consórcio em relação aos entes federativos aos municípios e a carta que o consórcio me mandou ela dizia justamente que estavam vou ler a parte aqui depois nós vamos dar sequência só rapidamente então não tem que tomar tempo depois no fim dizia providências destacas que nesta nova fase do relacionamento com o poder público municipal e comunidade em especial após a reunião de 20 de junho essa que eu acabei de me referir do corrente as obras realizadas durante a fase de implantação do empreendimento e que apresentaram problemas construtivos estão sendo reparadas com a supervisão dos técnicos e autoridades do município novos convênios estão sendo firmados e a minha primeira preocupação foi justamente perguntar ao prefeito se procedia se procedia essa afirmativa da correspondência o prefeito me disse que realmente havia mudado o relacionamento depois dessa reunião e que estava havendo um entrosamento melhor bem melhor e que algumas obras estavam sendo refeitas realmente eu estou dizendo isso logo no começo e justifica dizer ao mesmo tempo que reconheço que nós devíamos ter convidado os prefeitos também não sei se foram convidados ou não quiseram vir não me recordo mais já faz tanto tempo mas foi uma falha nossa mas ao mesmo tempo nós não vamos excluir evidentemente as prefeituras de qualquer que seja o caminho a ser tomado após essa reunião de audiência pública essa reunião de audiência pública não é uma reunião investigativa é uma reunião que ajuda a gente a entender o processo que ajuda as partes envolvidas a buscarem nenhuma solução e também evidentemente dela podem decorrer sugestões legislativas que nós vamos levar para eventuais propostas ou de projetos de lei ou projetos de emendas constitucionais ou leis complementares seja o que couber no caso específico desde já eu quero dizer o seguinte eu não nem o nosso partido o partido verde que eu sou o líder nós não temos nenhum tipo de preconceito contra hidroelétricas ao contrário as hidroelétricas elas são importantes na matriz energética do país elas tem um papel o Brasil é conhecido como um país ou era até pouco tempo atrás um país que tinha uma matriz energética limpa agora é evidente que quando se começa a fazer hidroelétricas que atingem aglomerados urbanos que atingem terras indígenas direitos indígenas que atingem os serviços ambientais prestados pelos ecossistemas aí é preciso se pensar o custo-benefício no caso já não se está mais discutindo isso no caso específico mas está se discutindo os compromissos assumidos e que não foram cumpridos ou foram cumpridos de maneira negligente é evidente que nós não buscamos aqui encontrar culpados nem buscar desculpas mas a gente quer entender que daqui pode sair um caminho para que a gente possa cumprir aquilo que foi acertado de maneira que a população afetada por essa obra de interesse nacional ela possa não sair prejudicada esse é o nosso objetivo vamos dar continuidade a nossa audiência pública chamando o Jânio de Castro Lima que é o secretário adjunto de licenciamento representando o secretário de estado meio ambiente do Maranhão boa boa tarde boa tarde a todos e a todas boa tarde presidente deputado Sarney Filho aqui representando o secretário de estado meio ambiente do Maranhão deputado Vitor Mendes como foi falado desde o início dessa sessão o licenciamento dessa obra como é de conhecimento do licenciamento do Obama e tão pouco o estado participou do licenciamento assim como o estado do Tocantins algumas algumas obras algumas atividades foram foram licenciadas com a gente e outras ainda virão em função da contrapartida que o que o consórcio deva implementar nos municípios afetados no Maranhão especificamente Carolina e Estreito o que preocupa hoje a gente está discutindo aqui sobre o levantamento do lençol freático só que a gestão dos recursos subterrâneos é competência da SEMA e salvo engano em nenhum momento a SEMA foi convidada para essas discussões com relação e aqui eu vou aproveitar doutora Gisela para colocar na pauta que seja incluído a secretaria de meio ambiente que é a gestora dos recursos hídricos do estado nas próximas discussões para a gente dar nossas contribuições no tema uma outra questão uma outra questão é a questão da fiscalização como é de conhecimento de alguns ou da grande maioria com a lei complementar 142.011 que é licencia fiscaliza e monitora então todas as denúncias que que chegam para a gente com relação ao empreendimento aqui discutido a gente tem de imediato encaminhado a superintendência do IBAMA local para que tome para que tome as devidas as devidas providências então em linhas gerais é isso aquilo que o pouco que restou a gente vem licenciando algumas coisas muito semelhante ao que o Tadeu tem feito lá no Tocantins a questão das praias a questão das infraestruturas isso a gente vem licenciando e fazendo o nosso papel de encaminhar as denúncias que chegam até a secretaria para o órgão que efetivamente tem a competência não só de licenciar o empreendimento mas de monitorar e de fiscalizar obrigado obrigado Jânio vamos passar agora ao presidente da ABAS Valdir Duarte Costa Filho 10 minutos sua excelência tem até 10 minutos prorrogáveis bem boa tarde a todos todos os presentes todos os pessoal que nos assiste pela internet a todos os palestrantes que já ministraram aqui suas apresentações e ao futuro desde assim eu gostaria de agradecer em nome da ABAS que é a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas ao deputado Sarney Fido não só pela condição do processo mas pela lembrança de nossa entidade nossa entidade ela é brasileira e representa as Águas Subterrâneas no nosso território brasileiro desde o início ele já já sugeriu no requerimento dele a convocação da nossa entidade pela pessoa do então presidente na época do requerimento bem eu estou aqui para apresentar eu não tive conhecimento de estudos hidrogeológicos da da área da usina hidroelétrica tentei pegar alguma coisa pela internet mas muito pouco e vim aqui apresentar a parte mais técnica né a parte realmente o que pode ser feito de impacto com relação a elevação do lençol freático como todo impacto ambiental no meio físico nós temos os impactos positivos e negativos nesse nosso caso mais diretamente que atinge a geologia e a hidrogeologia da área da usina hidroelétrica distrito como é que eu passo como impactos positivos na verdade se destaca um apenas que é o aumento da recarga dos aquíferos o aquífero ele é o reservatório de água subterrâneo onde armazena e libera água suficiente para explotação então com a elevação do nível freático consequentemente o aquífero está sendo recarregado no caso pela pela bacia da usina aqui eu quis colocar uma figura que retrata bem isso aqui um aquífero profundo denominado aquífero confinado que sempre tem uma área de recarga esse aquífero e o aquífero livre o nosso caso aqui o aumento do lençol freático elevação do lençol freático está diretamente relacionado ao aquífero livre salvo quando a recarga direta através de camadas confinantes que é representado por essa mais escura por drenança vertical aí ele também sofre influência pelo aumento do nível do lençol freático que seria esse aquífero livre bem como impactos negativos nós destacamos aqui alguns que o desmatamento da área da bacia hidráulica da represa diminui a evapotranspiração com influência na precipitação pluviométrica e o desmatamento também proporciona condições de erosão do terreno no entorno da bacia hidráulica e em áreas de empréstimo de bota-foras só para vocês terem uma ideia aqui uma imagem que representaria o ciclo hidrológico nós temos um lago que pode ser representado pela bacia hidrográfica da usina hidroelétrica de Estreito e se nós perdermos com inundação do lago perdermos a vegetação que ficou submersa nós vamos perder evapotranspiração com isso formação de nuvens e precipitação isso é um impacto negativo bem cortes nos terrenos que promovem a estabilidade das encostas provocando desmoronamento deslizamento de vossorocas uma coisa que eu queria destacar que esses impactos não necessariamente estão diretamente relacionados a esse caso especial da usina hidroelétrica de Estreito isso são casos gerais não é porque está aqui que vai acontecer isso tem que ser estudado tem equipe de estudo da hidrogeologia pelo que eu pude observar já está sendo realizado o monitoramento dos níveis então eu trouxe aqui de uma forma geral e a elevação do nível do lençol freado também provoca inundações nas áreas baixas alagadiços e pântanos esse caso aqui é o caso de desmoronamentos que pode ser iniciado por vossorocas e aí dá o escorregamento ou diretamente nas encostas que foi esse primeiro caso de cortes nos terrenos porém não diretamente na área de inundação da bacia mas nas áreas circunvizinhas se houver encostas poderá ocorrer com a elevação do nível freado atingir essas encostas e com isso provocar desmoronamentos aqui são casos de alagamento de áreas que pode com a subida do lençol freado tornar áreas que não eram que eram secas em áreas alagadas isso aí também inclusive esse tipo de impacto pode até ser também um impacto positivo se você quiser utilizar essas áreas para plantio de arroz por exemplo vai ser ótimo a inundação da casa fluvial que interfere na exploração de aluviões se você tem se você tinha antes da barragem exploração de aluviões para areia cascados ceixas e agilhas com a inundação você vai perder e com isso vai perder o comércio que era representado por esse tipo de exploração e a pressão do peso da água represada também pode provocar forte deslocamento de terras prejudicar aquifras e provocar sismos induzidos principalmente terrenos cásticos isso aqui é um caso de uma fissura não necessário isso aqui é só representativo ilustrativo isso aqui não está relacionado com nenhum caso específico de de uma outra hidrelétrica ou de uma barragem existente mas só para representar o que pode ocorrer com base isso aqui com as chuvas pode erudir e esse ocorrer aquilo que eu já mostrei da imagem da vossa oroca de deslizamento pode ser provocado por uma fissura através de sismos com base no peso da água e a interrupção brusca do fruto normal do rio também provoca diversas mudanças na temperatura mais quente da superfície mais fria no fundo e na composição química da água afetando diretamente sua qualidade eu não citei aqui como impacto negativo mas até mesmo vendo aqui as apresentações de vocês a elevação do lençol freado também pode atingir áreas de fossas por exemplo e com isso haver a contaminação do aquífero por conta da subida do lençol freado coisa que a fossa em si já é um impacto negativo e ela fica mais agravada com a listiviação através da precipitação da chuva mas se o nível do lençol freado atingir diretamente já acelera o processo de contaminação então esse seria um impacto negativo que não foi listado aqui aqui eu quis só representar aqui são os municípios essa imagem eu peguei da internet aqui são os municípios atingidos pela barragem da usina de elétrica distrito se não me engano são oito municípios doze diretamente eu quis mostrar essa figura por conta desta outra essa aqui é a mesma área aqui desses municípios onde eu destaquei a geologia nós podemos observar o estete estaria aqui em cima aqui o rio que pega a usina de elétrica e o rio corta diversas unidades geológicas algumas como essa formação mosquito que é onde está assentada o município da cidade estreita ela é bastante agilosa devido ao intemperim do basalto essa agilosidade dessa formação evita a penetração e filtração da água então não seria tão preocupante aqui preocupante no caso de impactos negativos já essa outra aqui que é a formação samambaia é um arenito dunas eólicas um ambiente deserto e aqui poderia haver grandes infiltrações de água devido ao barramento são os municípios são exatamente esse desenho aqui dos municípios da região e o rio passa aqui cortando esses municípios então uma coisa que a equipe da geologia do consórcio tem que observar justamente a geologia em si para ver onde poderá haver os impactos e que tipos de impactos poderão ser associados a geologia em si bom era isso já passou o meu tempo muito obrigado obrigado bem vamos ouvir agora o ambientalista e grande conhecedor da realidade da região de Jaci Silva Rego alô boa tarde senhor presidente boa tarde aos presentes eu gostaria primeiro deputado de agradecer sempre a sua boa vontade de ajudar os carolinenses o seu estado em convocar essa audiência importante para que a gente realmente encontre um caminho para que diminua de fato o sofrimento daquela gente que foi impactada direto e indiretamente pelo empreendimento de estreito mas senhores eu queria aqui em poucos minutos externar e mostrar para vocês um pouco da realidade lá porque aqui como a doutora de licenciamento do Ibama falou é tudo muito especial o nobre até meu parente Rego lá falou também na questão jurídica mas se nós analisarmos hoje a questão da bacia do rio Tocantins começando das águas emendadas aqui em Goiás e logo se transforma em rio Maranhão aonde começou a primeira hidroelétrica operacionada por Furnas que é a Serra da Mesa dos anos 85 quando o nosso presidente Sarney era presidente da república não é isso? lá naquela ocasião não tinha estudo de impacto ambiental não tinha rima não tinha nada porque não havia legislação pertinente ao assunto então Serra da Mesa hoje está contaminada com mercúrio chumbo vários materiais totalmente perigosíssimo vindo dos garimpos da região de Niquelândia Uruaçu e Minasul principalmente o Guaribu Santo Antônio que despejou toneladas e toneladas de mercúrio em Serra da Mesa mas a bacia continua logo embaixo vem a primeira a segunda hidroelétrica que é a de Canabrava um empreendimento 250 megawatts um potencial altamente bom mas também recebendo essa carga tóxica de mercúrio depois vem São Salvador já na confluência do rio Paranã com o rio Tocantins na cidade de Peixe feito também por a mesma concessionária o mesmo consórcio SESC juntamente com a Tractibel aí depois a nossa lajeada em Palmas hoje vocês verem na televisão a Palmas no Tocantins Palmas a 41 graus 42 graus porque além do do Grande Lago está ao lado a Serra do Carmo que é um grande afloramento de arenito que contribui diretamente para o aquecimento da cidade de Palmas e aí vai aí chegamos a nossa sofrida Carolina a nossa sofrida Filadélfia a nossa sofrida Babassolândia cidade de gente boa cidade que nunca esperava de tão impacto tão significativo como foi da Interleta Distrito eu que acompanhei desde 2001 as grandes lutas ah na época ela dizia até o DGC é doido esse empreendimento é muito bom e é muito bom deputado Sarney Filho acabou de falar muito bem a nossa matriz energética até bem pouco tempo era considerada limpa mesmo e a a Zidron ainda é uma saída honrosa para o Brasil continuar sustentável agora o que não se pode é permitir fazer da maneira que foi feito aquele empreendimento porque aquilo o empreendimento estreito não pode jamais poderá servir de exemplo para as usinas e dessas no Brasil foi o projeto mais danoso mais mal feito não no termo da obra civil que o barramento é bem feito a engenharia civil do Brasil hoje é um exemplo de engenharia no mundo mas o que é mal feito foi a falta de entrosamento entre os órgãos envolvidos a agência nacional de água o IPAMA o consórcio enfim houve os 12 municípios envolvidos sem nenhum conhecimento e aí chegaram com aquela conversa de bombocínio vai ser muito bom para vocês aí vem o empreendimento todo mundo batia palmas aí vem o enchimento do lago está lá 5.4 trilhões de metros cubos de água armazenado mas com alto risco de contaminação hoje já é iminente porque nós temos esses dejetos já vindo de cidades que não tem tratamento de esgoto como Miracema como a cidade de Pedro Afonso como a cidade a montante do lago que vem trazendo toda essa carga despejando nesse monstruoso lago na margem direita do rio Tocantins está o rio Manelves Grande o rio grande um dos maiores afluentes depois de Paraná do rio Tocantins recebendo uma carga tóxica de mais de 40 mil hectares de soja despejado por aeronave contaminando todos nossos manaciais todos eles direcionados ao grande lago e logo ali abaixo 8 quilômetros está a vergonhosa captação de água implantada pelo CERTE pessoal lá em Carolina na região não tem mergulhador profissional hoje se tiver um problema na adutora que se na beira do rio a 500 metros onde está fazendo a captação de água tem um problema nessa adutora o povo de Carolina apesar que é chamado o parede das águas vai passar cedo por mais de dois meses porque não temos condições técnicas de recuperar a adutora mas não tem plano B senhor meu amigo meu conterrâneo meu parente pense no que eu estou dizendo é preciso que o CERTE faça uma flexibilidade com os municípios principalmente os três mais impactados que é Carolina Babassolândia e Filadélfia não se pode permitir doutora Gisele uma cidade como Carolina turística que se despeja todos os dejetos de esgoto da cidade ao ser aberto diretamente no lago que nós precisamos proteger esses 5.4 trilhões de metros cubos de água pelo que eu vejo o CERTE não está preocupado com qualidade de água porque a água mesmo tendo ou não tendo qualidade as turbinas vão gerar energia e vão vender com um preço muito caro é injusto senhores senhor presidente as comunidades que saíram da beira do rio impactado pelo enchimento do lago com uma grande maioria hoje em torno de 140 residências só no município de Carolina vivem no bico de lamparina óleo diesel o assentamento do sibeiro seu deputado foi assentamento do CERTE lá hoje nem a terra presta pra nada que é arenito puro e nem tem energia para essas pessoas realmente já foram expulsos da beira do rio com suas terras festes estão lá hoje vivendo como um calango na areia quente isso é uma é horrível nós seres humanos não podemos permitir isso mas eu quero chamar atenção primeiro como é que o IBAMA concedeu a licença de operação desse empreendimento sem que as condicionantes da licença de instalação tivesse sido cumprida não foram tirado a vegetação a supressão a supressão da vegetação que a nossa biomassa está toda submersa com isso agravando a qualidade do pH da água e produzindo um gás terrível para o aquecimento do nosso planeta Terra que é o gás CH4 o gás metano hoje a nossa cidade vive debaixo de uma fornalha do lado direito o Morro do Chapéu maravilha um ponto de referência do Maranhão e do Brasil e do planeta Terra ao lado o Grande Lago misturado metano com a grande resistência térmica que é o Morro do Chapéu mais CO2 não dá certo e mais a evaporação da água aqueceu nossa cidade nós tivemos senhor presidente este ano vários casos de infarto de AVC a quantidade de pessoas internadas em Carolina pela questão do clima essas pessoas não tinham esse organismo não tinha condição de rapidamente absorver mais dois graus isso é preocupante então a senhora deverá responder porque liberou a licença de operação se está na condicionante não tirar a biomassa tiraram apenas 10% numa área de 7.546 com o quadrado isso é assustador outra outra coisa importante para que se consiga preservar aquele Grande Lago que é hoje uma obra que é hoje uma dádiva que é hoje é o direito dos maranhenses e dos tocantinenses mas para ter qualidade de água precisamos urgentemente plantar as APP eu não conheço e sou um profundo conhecedor das margens daquele rio eu não conheço onde é que o SESC já plantou nada até agora de plantas nativas na APP no entorno do lago para proteger as suas matas ciliares para que nós nós lá o lago é uma região arenitosa de afloramentos que a erosão é muito fácil isso tem que ser levado em consideração outra situação complicada como que o consórcio diz que acompanhou a questão da realocação da nossa fauna hoje na região senhores nós temos o maior impacto hoje imposto pelo homem morreram milhares e milhões de animais silvestres como coandu coati macacos e todos daqueles bichos que não puderam sair em tempo real e ainda mais o desmatamento no entorno do grande lago do Ibama a Seima e a Naturatins devem repensar em licenciar empreendimento danoso no entorno do lago porque hoje todos os bichos e os felinos que estão desordenados na região por não ter mais o corredor ecológico do Pará até o Rio Farinha e nós estamos comprometendo futuramente o nosso lago eucalipto pode ser importante em outro lugar mas no entorno do lago eu não acho conveniente e é perigoso porque nós não vamos dar sustentabilidade a esse lago agora eu queria chamar a atenção do senhor deputado e o senhor deputado que ajude pelo amor de Deus ajude ao ao prefeito de Carolina ao prefeito de Filadélva das cidades que precisam tratar o seu esgoto juntamente com o Seste aqui na minha mão tem um termo de compromisso assinado em 2008 com fanfarra de festitude fogos onde o presidente Renato Pontes assinou o termo de compromisso se comprometendo a tratar o esgoto de Carolina e a revitalizar o nosso rio Lava Cara que é um riozinho que corta de norte a sul da cidade não é possível que uma cidade turística tenha hoje um impacto tão significativo no lago e em toda a bacia do rio até o marco zero e até na sua foz porque não se trata o esgoto na cidade de Carolina e ainda mais se gasta muito dinheiro no município para levar o lixo para lugar nenhum o aterro sanitário também está na condicionante e o seu Seste não contribuiu para fazer o lixo hoje é jogado o lixo hospitalar de todo jeito a Deus dará e o local senhor presidente já foi condenado pelos órgãos ambientais como inadequado porque fica na cabeceira de uma narcial que vai diretamente ao rio Laje que é uma flerte muito importante do rio do lago distrito então é preciso que a gente ajude aquela cidade a tratar o esgoto ajude aquela cidade a ter o seu aterro sanitário porque senão nós vamos estar comprometendo a saúde do povo de Imperatriz do povo de Açailanda enfim de Marabá e todas as cidades da bacia do rio Tocantins o nosso rio deputado está empanzinado é bem verdade que a cidade tem que existir mas vamos pisar um pouco no freno diminuir o pé do acelerador vamos fazer os barramentos mas com condição de sustentabilidade esse planeta é único na Via Láctea não podemos colocar em risco a nossa maior riqueza que é a potência ambiental que o Brasil dispõe recurso hídrico temos ainda ainda mas até quando os senhores vão me responder vamos todos fazer com que o consórcio certe amigavelmente porque aqui como o deputado fez o muito bem estamos caçando uma saída procurando uma saída mas uma saída honrosa para que tenhamos um lago de fato sustentado um lago que a Ectiofauna está comprometida porque todos os lagos do Rio Tocantins logo logo os Tucunarés clorifera porque são peixes carnívoros não há um controle de Ectiofauna o Rio Farinha Rio Marialvos Grande Rio Curicaca todos os rios que despejam diretamente na área do barramento que é a fonte energética eu fiquei triste pelo esclarecimento do senhor aqui da Ana e veja a Ana como muito tímida olha se o combustível do empreendedor é água ele não gasta um centavo a comprar outro tipo de combustível que é água então vocês tem que regular e fazer cobrar com que o CERC ou outros empreendimentos paguem ora não é possível que hoje com a quantidade de barramento que tem no Rio desde quando eu mencionei da Águas Emendadas até Marabá 2 que é um projeto futuro a Ana nunca se preocupou de criar sequer o comitê de bacia o Rio já está quase morto sem comitê de bacia isso está tudo errado precisamos atentar criar os comitês das cidades para que cada um dos cidadãos faça ser o fiscalizador do Rio somando com o Ibama com a Naturatins com a Sama com a Ana enfim para dar sustentabilidade a vida nesse planeta deputado Tardê Filho a gente sempre que conversa a gente é apaixonado mesmo pela natureza pelo planeta porque como eu frisei não temos outra saída a única saída é preservar esse planetinha chamado planeta Terra temos 7 bilhões de pessoas em 2050 vamos ter 9 a temperatura do clima vai subir até 2100 quase 4 graus Celsius será que nós estamos preparados para essa condição? então senhores deputados reflitam procure ajustar mais as leis a lei ambiental hoje sucateada a 9.605 que ninguém nem respeita mais crime mecanismo a PEC 215 que vocês debatem sempre aqui precisa ser apoiada pela sociedade brasileira porque graças aos nossos indígenas Xerente a Pinagé Traor é que o Rio ainda está como está a rejeição da PEC precisa ser apoiada a rejeição da PEC porque se não fossem nossos indígenas o Rio Tocantins e o Araguaia já estaria ceifado então eu quero agradecer a atenção de todos e dizer que o discurso é fácil a realidade lá é outra as pessoas estão sofrendo os processos foram judicializados estão lá em São Luís na vara federal estava Imperatriz a subsecção de Imperatriz foram para São Luís então quanto pior o cara está lá o advogado é difícil de prender lá a parte não tem condição de ir lá então ficou aquela questão complicada são milhares de pessoas que estão com suas casas rachadas são milhares de impactados que não receberam são milhares de pessoas que esperam uma solução será que um dia não vamos ter essa solução senhores? precisamos repensar nossos conceitos sobre o meio que vivemos um abraço a todos e muito obrigado eu gostaria deputado de entregar entregar neste momento aqui essa papelada para que fique registrado na comissão o que foi acertado pelo consórcio e o que nós estudamos um planejamento adequado que seria realmente sustentável porém nunca foi executado mas vamos deixar registrado aqui na comissão e um abraço obrigado Jaci conforme eu falei no início da nossa reunião nós buscamos encontrar caminhos aqui caminhos que diminuam a dificuldade daquela gente lá atingida de uma forma direta ou indireta pela barragem de estreito há feito aqui pela liderança do meu partido uma nota técnica que ela eu vou passar todas elas para o consórcio porque é pelo avançado da hora e eu acho que duas questões seriam importantes que a gente discutisse aqui porque não vai dar tempo de discutir todas as questões a questão do saneamento do tratamento da água que foi um TAC foi uma TAC assumida foi o que um termo de ajuste de conduto o que foi de assim talvez essa questão a gente se debruça eu vou passar a palavra para todos não vamos encerrar nada essa sessão antes de dar a oportunidade a todos de falarem só estou pontuando aqui para a gente balizar porque senão a gente se perde em detalhes aqui que não são importantes agora então no que diz respeito ao saneamento acho que é importante que a gente ouça algum esclarecimento e algum comprometimento não é e há uma série de questões aqui que eu vou ler mas essas respostas a comissão espera por escrito e depois tornarei evidentemente darei publicidade para todos aqueles presentes vamos botar tornar público e mandar para os prefeitos para o JACI para as ONGs para todos nós todo mundo que quiser ter pode pedir então obrigações segundo a liderança do partido verde não atendidas pelo consórcio reparação das estruturas e edificações das residências em face da elevação do lençol freático quanto a isso quanto ao lençol freático a carta que me foi mandada remitida sexta-feira ela diz o seguinte é importante a gente dizer especificamente com relação ao tema lençol freático o SESC plenamente ciente da importância contratou uma nova equipe técnica especializada com cientistas ligados à Universidade de Brasília que já finalizaram a primeira parte dos estudos hidrogeológicos para os quais foram contratados estudos esses testemunhados pela comunidade de Carolina não só de Carolina mas de Filadélvia Babassolândia etc e que apontam dentro das áreas urbanas do município acima dos estados zonas sujeitas ao monitoramento mais intenso e efetivo o resultado inicial desses estudos resultado mais conclusivo deverão ocorrer somente em dezembro deste ano muito bem essa justificativa evidentemente ela serve para a gente para dizer que as ações estão sendo tomadas mas ela não serve para o pessoal que está com a casa rachada lá alguma providência o consórcio tem que tomar mesmo que depois que é muito remoto mas há uma possibilidade os estudos já estão sendo feitos o senso comum indica que pode ter sido realmente um aumento do lençol freático mesmo que depois os estudos digam que não foi isso isso pode ser compensado de outra maneira pelos próprios compromissos que tem assumido com a prefeitura então essa é uma questão emergencial essas duas questões são emergenciais segundo eu entendo compreendo que os estudos estão sendo feitos muito bem feitos e vão servir evidentemente para qualquer coisa mas há uma emergência situações excepcionais devem ser tratadas com excepcionalidades então vamos buscar uma solução para essa questão que é um pingo d'água dentro daquele dentro daquele lago enorme ali que é o que gera de recursos essa geração de energia muito bem estação de tratamento de água já falei aqui fornecimento de água potável praia artificial praia artificial me foi dito que o prefeito anterior teria negociado com o consórcio para aplicar os eventuais recursos dessa praia em outra situação eu estou falando aqui o que me falaram isso não serve para nada porque o compromisso é com a praia o termo de ajuste de conduta os compromissos assumidos foram esses os entes que participaram dessa negociação teriam todos eles que aprovar novamente uma readequação desses recursos que não foi o caso então esse compromisso continua de pé cartas de crédito para indenização em valores menores que os praticados no mercado também isso se procedente for por isso que eu estou dizendo as matérias que eu estou afirmando aqui pode ser contestado pode ser até ultrapassado então por isso que eu quero eu gostaria que mandassem por escrito se tiver alguma coisa rapidamente que possa ser esclarecida não tem o menor problema cumprimento dos programas ambientais previsto nas licenças ambientais tais como controle de vetores educação ambiental subprograma de educação população rural e urbana controle das condições de saúde subprograma de apoio a manutenção de cerâmicas e olarias estudo para identificação de nova jazida programa de apoio a produção familiar de subsistência programa de reposição de perdas e relocação da população urbana e rural atualização do cadastro socioeconômico monitoramento da qualidade da água monitoramento das cargas efluentes domésticas e outras fontes poluidoras no entorno do reservatório revegetação da faixa de proteção do reservatório aí eu faço até um um parênteses aqui para concordar plenamente com o que disse o de Jacir nós não podemos fazer uma proteção do reservatório plantando eucalipto realmente não é não aí não é uma proteção do reservatório é um novo investimento que não tem retorno ambiental nem sócio ambiental e certamente esse eucalipto vai pertencer a um grande proprietário não cortando o seu assunto é importante a sua porque o que eu disse é porque todos os animais que estão no entorno que saíram são animais de cerrado tem o seu bioma próprio se eu planto no entorno do lago dois, três quilômetros eu tiro o bioma dessa vida animal e esses animais serão sem fado não putemos apesar que nós temos o parque nacional mas fica um pouco afastado digo no entorno porque a vida marinha a vida vai estar no entorno do lago então plantar eucalipto dois, três quilômetros do lago eu acho que é a loucura eu acho que isso aí nossa diretora Giseira está ouvindo isso o IBAMA tem realmente todo o cuidado isso eu acho que é vai falar tudo bem então essas eram as observações citando isso não é necessário a rigor nenhuma resposta agora se quiserem se estender por escrito podem se estender e não tem problema aqui não é CPI aqui é uma audiência pública a gente busca encontrar caminhos não é? então pela ordem quem pediu a palavra foi o Rafael Rafael o gerente jurídico do SESC uma palavra por favor deputado fica alô tá ligado? deputado fique certo que o encaminhamento das questões feitas pela área técnica do partido verde vão ser respondidas formalmente pelo SESC alguns sistemas inclusive já foram objeto de inúmeras revisitações e até oportunidades a gente teve já de se manifestar a respeito dos mesmos não só no licenciamento mas até mesmo para a Vossa Excelência porque tendo demonstrado grande interesse obviamente em assuntos relacionados aos impactos gerados só fazendo me permitindo uma observação em relação a situação específica de água e saneamento no município de Carolina objeto da exposição do Dr. Diassi essas obras elas na verdade não houve um termo de ajustamento de conduta nós fizemos um termo de compromisso mútuo não só com o município de Carolina mas com todos os municípios da área diretamente interferida pelo reservatório esses compromissos eles não adivinham de impactos diretos do reservatório mas de medidas que o SESC tomou como um contexto de liberalidade ou seja medidas a única situação relacionada a esse ponto em Carolina que houve afetação pelo empreendimento foi o ponto de captação de água no município de Carolina que precisou ser relocado exatamente em função do reservatório mas a estação de tratamento ela foi uma obra fruto de uma solicitação da municipalidade como uma das uma espécie de compensação socioambiental uma compensação não era uma compensação decorrente do licenciamento mas um atendimento a uma necessidade local demonstrada só para você ter uma ideia essa obra não só ela foi realizada não foi por uma medida judicial que revisitou o projeto na verdade nós não conseguimos do prefeito da antiga gestão municipal sequer os alvarás para realizar essa obra e nós tivemos que ir ao judiciário buscar os alvarás que nos permitiriam fazer essa obra então o objetivo da judicialização não tem nenhuma relação com revisitação de projeto mas sim efetivar o compromisso e a estação de tratamento a muito custo ela foi feita porque nós não tivemos apoio da municipalidade no sentido sequer de oferecer as plantas do subterrâneo do município você imagina como se fazer uma estação de tratamento de esgoto ou estação de tratamento de água que tem canalização em todo o município sem conhecer o subterrâneo do município e sequer isso nós tivemos apoio a estação de tratamento de esgoto inclusive ela não foi possível em função de obras que vinham sendo feitas escavações gerando problemas exatamente na estação de tratamento de água eu não estou querendo justificar aqui sobre compromissos feitos ou não feitos mas dizer o seguinte nós tivemos eu acho que a atual gestão do município de Carolina realmente ela está trazendo um novo contexto no relacionamento institucional com o SESC e acredito que isso é muito positivo porque eu acho que a gente não pode embarreirar as questões num contexto anterior a possibilidade da gente trazer efetivas justificativas ou seja ali me pareceu questões menores que acabaram atrapalhando a execução dessas obras então essa questão do saneamento me pareceu ser uma preocupação imediata então por isso eu pedi uma parte para que ficasse claro não só em relação ao município de Carolina mas o próprio termo de compromisso de Jacir existem uma série de compromissos assumidos nesse termo de compromisso e é bom frisar em torno de 20 a 25 compromissos assumidos estão sendo destacados aqui os dois compromissos que por uma situação de judicialização não se teve condições de atender eu acho que é importante é importante inclusive com a municipalidade hoje existe um quantitativo de equipamentos que foram comprados para a estação de tratamento de esgoto por exemplo que hoje está se negociando repassar esses equipamentos para o município para que o município consiga recursos públicos para tentar tocar essa obra então o SESC não está insensível a essa questão apesar de ser uma situação que não tinha relação direta com a interferência do reservatório mas existe um compromisso sim de continuar as tratativas com a municipalidade não só a estação da estação de tratamento de esgoto mas quanto a estação de tratamento de água também em eventuais situações que possam aplicar melhorias elas também estão sendo analisadas junto à municipalidade é uma pena o prefeito não estar aqui para também poder retratar essa situação de acordos muito bem só quero expressar rapidamente assim meu ponto de vista pessoal não é nada nem em nome da comissão nem nada mas eu acho que independente de ter sido obra de licenciamento compensação do licenciamento obrigatório assumir um compromisso público assinado tem que ser cumprido tem que ser cumprido eu se fosse prefeito digo sinceramente jamais aceitaria essa obra de volta antes de ela ser concluída porque o compromisso de entregar a obra feita é do consórcio eu só estou dizendo isso mas é uma opinião pessoal vamos em frente quem mais deseja a Gisela deseja usar a palavra nossa querida diretora muito obrigada pelo espaço de sempre que é dado aqui ao Ibama bom conceitualmente falando e particularmente falando em meu nome Gisela e não em nome do Ibama deputado eu queria fazer uma consideração a gente tem visto muito no licenciamento ambiental essa questão de saneamento enfim 100% de saneamento numa cidade e tal eu diria que isso é uma questão de política pública e não responsabilidade direta vamos dizer do empreendedor eu acho que o Estado tem que estar presente nessas situações aquele planejamento que a gente queria anterior né não, não sem dúvida mas assim o Estado brasileiro para implantar uma usina hidrelétrica nesse local já excelente exatamente já deveria fazer as suas o que era necessário a gente tem visto muito isso deputado tem uma usina hidrelétrica no Rio de Janeiro que nós imputamos ao empreendedor para fazer todo o saneamento e no final das contas o município não fez a religação saneamento estação de tratamento de esgoto o município simplesmente não se ligou a rede feita pelo empreendedor numa estação de tratamento de esgoto mas eu queria falar rapidamente só com o senhor o seguinte em primeiro lugar eu acho que o senhor é testemunha do trabalho sério que o Ibama veio fazendo aí no acompanhamento e a gente deixou registrado na minha apresentação infelizmente me foram dados parcos 10 minutos e não aí o espaço que já se teve mas enfim eu tentei nos 10 minutos dizer o que é que a gente havia feito nós temos uma questão adicional nesse licenciamento porque eu disse aqui no início essa concessão é muito antiga quando estávamos para dar essa licença de operação chamamos a ANA para conversar a ONS a ANEL porque era uma concessão antiga e nos foi jogado no licenciamento uma ação que não era nossa enfim hoje eu acho que a apresentação inclusive do André Pante deixou isso bem claro mas enfim responderemos a nota da liderança sem dúvida não demos uma licença sem considerarmos o atendimento aos programas básicos do PBM essa questão não foi feita pela liderança foi feita pelo JACI não, não essa nota que o senhor leu dos vários programas tem muito pouco a ver com o Ibama na rede não, mas a gente responde o que for necessário mas enfim hoje como nós viemos preparados para falar mais sobre elevação do lençol freático nós deixamos isso muito claro nos condicionantes 2.4 e 2.7 da licença e a 2.7 diz exatamente o que o senhor acabou de falar em questões excepcionais o SESC tem que agir então assim mostrei as 14 autuações que fizemos isso não é agradável para ninguém muito menos para o Ibama mas enfim temos uma equipe absolutamente exclusiva para esse licenciamento então estamos atentos a todos os passos achamos que por todo esse histórico que o SESC toma uma nova direção agora sem dúvida sem dúvida tá é só isso que eu queria deixar registrado só dois esclarecimentos só te identifico eu não estou vendo o papel Rodrigo Flecha superintendente de regulação da agência nacional de águas eu já havia me apresentado depois o senhor que chegou é só dois esclarecimentos com relação a ANA tem um papel e esse papel tem que ficar bem bem delimitado a lei delimita o papel da ANA só reforçando o comentário que a doutora dizia ela falou é uma concessão quer dizer de 2002 se não engano de 2002 então a gente pode entrar nesse momento e a gente está entrando nesse momento assim que foi acionado pelo IBAMA no que diz respeito às novas regras de operação da estreita e com relação a isso só um esclarecimento já se a questão de criação de comitê de bacia no Tocantins não é o prerrogativo da ANA é do Conselho Nacional de Recursos Hídricos a ANA não pode em hipótese alguma ter um sistema nacional sair criando o comitê de bacia ela só entra após o momento em que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos autorizou ou seja aprovou a criação e tem um decreto presidencial aprovando essa criação a partir daí sim aí a ANA entra para estruturar o comitê só para esclarecer Sr. Presidente muito bem Alexandre Itadeu depois a gente vai passando para quem pedir a palavra Sr. Presidente eu só gostaria de tecer alguns comentários é que às vezes as pessoas ficam bastante aflitas é realmente um processo doloroso mas o na verdade o processo de licenciamento ambiental ele nunca termina nesses casos a experiência que a gente tem lá com o logeado que o natural ciência licencia em parceria com o Ibama nós já vamos aí para mais de 10 anos de licença de operação e até hoje continuamos identificando impactos principalmente os impactos sociais que são os mais difíceis de serem mitigados e mais difíceis de serem avaliados na sua totalidade então é um processo realmente difícil é um processo onde o órgão ambiental ele fica na pressão por todos os lados mas eu acredito que o trabalho que eu tenho acompanhado desenvolvido pelo Ibama é bastante produtivo e coloco aqui o NaturaTins e acredito que o pessoal do Maranhão é a mesma coisa para que a gente possa interagir mais dentro desse processo de licenciamento ou seja, vamos dar as mãos para você ter mais força de fiscalização mais força de monitoramento o estado do Tocantins através de convênio com o SERS faz frequente fiscalização no lago distrito principalmente no que se refere a caça e pesca e acho que se juntar os três órgãos ambientais a gente consegue avançar e principalmente equacionar melhor as coisas porque teremos mais capitalidade e principalmente vamos ouvir mais a sociedade que eu acho que o momento é esse a gente efetivamente começar a identificar aqueles impactos que ou não foram totalmente mitigados compensados ou que estarão por vir ainda muito obrigado obrigado Luiz de Sales senhor presidente eu gostaria apenas de fazer mais um pleito na medida em que eu consignei alguns especialmente a questão do do passivo ambiental que é o mais importante e eu gostaria até que politicamente o senhor agisse nossa cidade nosso município está com cinco anos que não tem um membro do ministério público titular é um é a instituição mais importante no nosso país nós tínhamos o doutor é já dilso que é que teve grande atuação e de repente ele teve que ser promovido e nos deixou com muita saudade porque ele era um especialista em meio ambiente e era um suporte é era um suporte é em nossos pleitos e uma garantia e hoje nós temos uma promotora de balsas doutora Aline que precariamente ela tem que pesa o esforço dela mas então eu gostaria que o senhor esse é um pleito que a a sociedade carolinense faz ao senhor junto ao a procuradora geral do ministério público que ela titularize um membro do ministério olha agora cinco e meia nós vamos ter uma reunião com o representante do procurador geral da república do novo procurador que é o diretor não sei como se chama mas de relações institucionais inclusive é um conterrâneo nosso é o o Nicolau Dino irmão do Flávio Dino que é o representante ele me pediu no dia do lançamento do meu livro aqui sobre a constituinte ele pediu que a gente atendesse ele vou aproveitar essa visita e já passar essa preocupação pois é porque nessas questões residuais deputado é de fundamental importância a presença do ministério público muito obrigado bem já se para os últimos poucas palavras segunda Gisele eu não estava aqui senão eu não ia te cortar a palavra também não eu deixei todo mundo correr frouxo aqui pois é eu só quero aqui mais uma vez agradecer a todos ao senhor deputado que fez viabilizar esse requerimento para que as pessoas venham aqui as partes para discutir esse problema que a usina está gerando energia todo vapor o que está faltando ainda é a gente ajustar o que resta de impacto negativo quanto aos impactos positivos a usina inevitavelmente gerando mil megawatts não tem a dúvida agora agora é preciso que a gente não fique só no discurso vamos todos desarmar e o certo voltar a conversar com as prefeituras com as entidades todas claras assim fica muito mais fácil de resolver as coisas não custa nada colocar tudo a coisa em prato limpo quero mais uma vez deputado dizer que a gente está de olho aberto não adianta ficar falando que fez e não fez as fotos falam uma foto fala fala por mil palavras então mais uma vez meu agradecimento por essa oportunidade obrigado Jacir bem eu tenho certeza de que é que